Comandante Penetelho Municipio Cova Lima, Superintendente Antônio Maria de Sá, via telefone clarifica, o governo aplica cerca sanitária dele, aumenta o desastre natural, nebe acontece a semana que o estudante atos ida, mas decide o defile para Cova Lima. Estudante Sirene, torna Cova Lima, equipa saúde, torna a quarentena aeroporto Suai, mas, bem-vindo, equipa saúde Sirene, atua a 6 estudante ida, torna a quarentena, tamba positivo COVID-19, estudante Sirene, hala reação roda toda a ambulância. Há situação, equipa saúde Sirene, que se ajuda a membro Penetelho no FFDT ali, atua a lua atuação, hala rasta teve no rega gás lacrimosênio para estudante Sirene. É, e agora, seja qüiko antes, tamba, de estuda que não está afähigAntho Sirene, não está testada, é positivo COVID-19, não é? Sim, saúde é possível como Paul Lima. Sim, sim. Então, o estado de cova Lima, atua a choque Syra para o isolamento, que é isso, para o isolamento salvar o que é possível salvar, se seventh é simplesmente conversar. E aí Ação começou antes de ter, então, e a aeroporto, né, vamos, e tem a Força Rua, né, ela, né, destaca, né, representa a sala de situação, centro integrado da cidade, né, e, né, e, né, e, né, coloca mais, e, né, e, né, coloca mais, e, né, e, no âmbito COVID-19, né, né, sim, sim. E, né, apoio, e, ali na frente, e, município Cova Lima, né, precisa, destaca, né, então, é, pois, nessa altura de segurança, a Força Rua, e, tá, naturalmente, e, tá cumprindo a missão, né, sim, sim. Quando, ano depois, esse encontro município, rar o telefone, isso , tanto rogou o diretor de saúde, até que ele foi, apoiar segurança, para que ele, a equipa médico, ele foi, teriam estudantes de bemeia, fazer isso, para que ele tenha detalado positivo. Mas, se é outro lado, se é outro lado, passamos, né, então, se é outro lado, se é outro lado, com ação violenta, se é outro lado, e se é outro lado, se é outro lado, se é outro lado. Médicos e equipos de ambulância, ação não é possível, a segurança não é destacar. Além de portavoz penitente e superintendente Seife Arnaldo Arouzo Ateten, comando geral em relatório com o comando município Covalima, atuou o processo de investigação para o membro da polícia, rega gás lacrimosênio no rastro da estudante Rodedudo saiba a ambulância. Eu vou falar que o relatório com o comandante município é só. Mas eu vou falar que o comando vai estudar e atingir a uma reunião no rastro da saúde. Eu vou falar sobre a ambulância sem o relatório. Eu vou falar sobre o colégio do meu trabalho, o meu colega, o meu trabalho, e eu vou falar sobre o comandante município. Antes, a sociedade civil foi o rei de defensor direitos humanos com o comando PNTL no FFDTL, atuou o processo de investigação do regulamento disciplinar PNTL no FFDTL. Na polícia ver, Jaime dos Santos, GMN. A 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 polícia ver, Jaime dos Santos, GMN. Obrigado.